Uma boa notícia para o município de Piuí. Cada vez mais Piuí se consolida como celeiro na produção de queijo artesanal. Durante o sétimo prêmio Queijo Brasil, realizado nesse mês de julho em Blumenau, Santa Catarina, o queijo piuiense foi destaque e levou quatro medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze. Bem, a disputa foi acirrada e teve a inscrição de 1.542 queijos artesanais de 266 municípios de 20 estados do Brasil. O secretário de Turismo e Cultura de Piuí, Tiago Santos, comemorou o resultado. Abre aspas, parabéns aos nossos talentosos produtores pela excelência que eleva nosso sabor a novos patamares. Fecha aspas para o secretário de Cultura e Turismo aqui de Piuí. Para o diretor do prêmio Queijos Brasil, Bruno Cabral, a participação das queijarias no evento contribuiu para a evolução dos produtos. Abre aspas. Os pareceres dos jurados são compartilhados com os inscritos, que podem entender quais são os pontos fortes e as melhorias possíveis nos queijos enviados. Fecha aspas. Bem, confira agora os ganhadores. O Laticínio Queijos Divinos levou três medalhas de ouro, três medalhas de prata e duas medalhas de bronze. O Queijos do Serjão, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. O Queijo Faz o Bem Orgânicos conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze. O Queijo Fazenda Água Limpa, uma medalha e o Laticínio, a Queijaria Barão da Canastra, também uma medalha de prata e uma medalha de bronze.